Olá, o Memória TVE de hoje dá continuidade à história da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundada em 1898 pelos médicos Sarmento Leite e Protássio Alves. Como vimos no programa anterior, a Faculdade de Medicina de Porto Alegre foi a primeira escola médica do país a ser criada no período republicano e se originou a partir dos cursos de partos da Santa Casa e da Escola de Farmácia. Foi somente no dia 4 de dezembro de 1950 que a Faculdade de Medicina, através de lei, foi integrada à Universidade do Rio Grande do Sul, instituição que fazia parte do Sistema Federal de Ensino Superior. Formado na turma de 1955, o médico e professor aposentado Pedro Gus lembra como era a Faculdade de Medicina na sua época de estudante. Quando se criou a faculdade aqui em Porto Alegre, a Faculdade de Medicina, os alunos não precisavam mais depender de estudar no exterior, estudar dentro do Brasil mesmo, em outras capitais. Porto Alegre tinha a sua Faculdade de Medicina e criou esse espaço para aqueles que pretendiam trabalhar na arte de Hipócrates. E isso, nós todos, meninos, naquela ocasião, fazíamos isso. Nós éramos muito jovens com 18 anos. O jovem de 18 anos hoje tem um conhecimento e uma evolução muito maior do que nós. Nós éramos meninos. E aquilo era muito bom. Então, a Faculdade de Medicina, nós começamos na anatomia, que é trabalhar com o cadáver. Eu, hoje, li muitos artigos de estudantes de medicina de passado décadas já, que se queixavam como é que eles começavam a trabalhar em mortos, que tinham que trabalhar em... E a faculdade mudou um pouquinho isso. A gente começa já, nos primeiros semestres, a trabalhar com pacientes. Nós só trabalhávamos com mortos. Depois de trabalhar com cadáver, secando, estudando anatomia, que era uma fase muito importante da formação do médico, conhecer o corpo humano, sobre o qual nós agiríamos depois, 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 entra na fisiologia, entra em toda a patologia. Lá no quarto ano de medicina, a gente começava a frequentar a Santa Casa oficialmente. Nós, curiosos, e muitos da nossa turma, já nos primeiros anos, num espaço de tempo, a gente fugia e dava uma circulada pela Santa Casa, pelo menos, para ver o que acontecia lá dentro. Isso era uma curiosidade médica que a gente tinha. Nós tínhamos muito poucas referências bibliográficas. Hoje, a bibliografia é vasta. Hoje, tu acessa a internet, tu procura o que queria. Nós trabalhávamos com material mimeografado. Sozíamos cópias de livros, de materiais, para poder um emprestar para o outro, porque na faculdade de medicina, por exemplo, tinham dois livros de anatomia. Os dois primeiros que pegavam, os outros tinham que esperar que eles devolvessem para a gente estudar. O livro era caro, não tinha quase em circulação, era tudo muito difícil, mas nós nos virávamos e todos nós aprendemos anatomia, aprendemos fisiologia, aprendemos histologia, à custa de sacrifício, que foi uma forma de também nós aprendermos. E com isso, cresceu a nossa escola. Nossa escola cresceu conosco e nós crescemos com ela. É um intercâmbio. Ter um hospital próprio, onde as atividades médicas previstas no currículo tivessem as melhores condições, era um sonho desde os primórdios da faculdade. A campanha para a construção do hospital de clínicas toma corpo e em 1932, logo após a federalização da instituição, Getúlio Vargas assinou o decreto que autorizava a obra. Sua construção enfrentou muitos percalços. Somente em abril de 1968, o prédio é inaugurado oficialmente. Em 1971, alguns dos serviços do hospital começaram a funcionar. A área de ensino é transferida da Santa Casa para a nova instituição. Atualmente, o hospital de clínicas é público, geral e universitário, atendendo com padrão de excelência cerca de 60 especialidades, disponibilizando desde os procedimentos mais simples até os mais complexos a uma clientela formada prioritariamente por pacientes do SUS. Vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o hospital de clínicas coloca toda a sua estrutura à disposição para o desenvolvimento de atividades de ensino, contribuindo para a formação de profissionais altamente qualificados. O hospital de clínicas também desenvolve pesquisas biomédicas, clínicas e epidemiológicas em sintonia com diversos programas de pós-graduação, contribuindo para o desenvolvimento e a disseminação de conhecimentos nessas áreas. Com a transferência da área de ensino do prédio da rua Sarmento Leite para o hospital de clínicas, na antiga sede ficaram sediados os institutos de biociências e o de ciências básicas da saúde. 1998 marca o início das atividades no prédio atual da Faculdade de Medicina, na rua Ramiro Barcelos. Hoje a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, na verdade, um dos grandes polos de formação na área da saúde do Brasil. Nós oferecemos, além do curso de graduação em medicina, nós oferecemos uma larga formação pós-graduada depois, envolvendo os programas de residência médica, do hospital de clínicas, os cursos de especialização, os programas de mestrado e doutorado e a educação continuada e o ensino à distância ainda. Então, a faculdade envolve um grupo grande de alunos de graduação, ao redor de 850 alunos de graduação, mas tem um outro tanto de alunos de mestrado e doutorado, praticamente 500, 600 alunos e mais uma infinidade de outras ações que são desenvolvidas pela faculdade. Isso faz com que aqui se formem não só os médicos, mas que se formem os professores de medicina, os professores na área da saúde, um grande grupo de pesquisadores, que hoje tem uma relevância internacional. A gente contribui decisivamente para várias áreas do conhecimento, por exemplo, na pesquisa médica e na produção científica. Se a gente pegar aquele aumento da produção científica brasileira nos últimos anos lá, a gente vai ver que a área da saúde é uma das grandes produtores de conhecimento internacional hoje. Naquela areazinha da saúde lá, da produção científica brasileira, nós somos um dos polos de grande contribuição. A gente produz muito conhecimento científico de relevância internacional, publicado, indexado e assim por diante. São centenas de publicações internacionais. Então, a gente oferece o ensino em todos os níveis. E isso talvez torne a instituição justamente o grande polo da formação de recursos humanos em saúde aqui do sul do país. Porque poucas instituições têm esse conjunto completo de formações. A gente tem um corpo docente bastante qualificado. A gente tem mais de 200 doutores na nossa instituição, o que é um corpo docente muito qualificado. agrega valores sempre significativos e, em consequência disso, interage muito na vanguarda do conhecimento. No próximo bloco, vamos saber a importância da relação médico-paciente e conhecer a centenária biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Na vanguarda do conhecimento científico, o lado humano sempre deve ser levado em consideração. E quando se trata do avanço da medicina, esse aspecto torna-se absolutamente necessário. A relação médico-paciente faz parte do tratamento. Muito intensamente. Talvez esse seja um dos focos atuais, a gente conseguir compatibilizar exatamente o conhecimento científico avançado com a formação humanística fortemente embasada, centrada nas pessoas e assim por diante. Um dos concursos recentes mais disputados para ingresso na carreira docente aqui da faculdade foi o concurso exatamente para essa área do conhecimento, onde a gente contratou novos professores exatamente nessa área, no sentido de acompanhar, digamos assim, todo um ciclo de formação nessa questão do contato médico-paciente, na relação médico-paciente. E é muito interessante a gente observar esse ciclo que está acontecendo aqui na faculdade. Por quê? A gente tem um grupo de professores que hoje se aposentam compulsoriamente aos 70 anos de idade. Eu digo compulsoriamente porque frequentemente eles não se aposentam, eles continuam frequentando a faculdade e dando suas contribuições. E essas pessoas, elas dominavam o ciclo da formação médica que era muito centrado justamente nessa arte de se relacionar com as pessoas, de conseguir interagir. Quando em 50 nós iniciamos o curso de medicina, a medicina tinha muito de empirismo, tinha muito de arte e muito pouco de ciência. Eu diria que hoje a medicina tem muita ciência, mas nós não podemos esquecer a arte. A arte de ser médico, isso é uma arte. Nós não somos moldados num sistema robótico. Nós somos indivíduos que têm sentimentos e esses sentimentos nós temos que pôr presentes quando nós tratamos e quando nós entrevistamos um paciente. Isso é a parte que eu acho bonita da medicina, é o relacionamento médico-paciente. Isso em muitas situações nos ajuda na cura, ajuda o paciente a compreender a sua doença e melhorar o seu prognóstico. Isso é muito importante, essa parte do relacionamento. Infelizmente, com a medicina de massa, isso sofre um pouco. Os nossos alunos, às vezes, não compreendem quando a gente diz da necessidade desse relacionamento, porque o sistema, muitas vezes, não permite que isso aconteça. Mas nós não podemos deixar que o sistema modifique a nossa característica de médico, que é interagir com o paciente de uma forma positiva. Essas pessoas, terminando essa carreira burocrática aqui, elas hoje, interagindo com os novos professores que foram lá fazer mestrado, doutorado, frequentemente fizeram pós-doutorado em instituições extremamente qualificadas no exterior, depois de buscar toda essa formação qualificada, essas próprias pessoas que foram na busca do melhor, do mais avançado conhecimento, elas, mesmo no exterior, identificaram exatamente essa necessidade da formação humana, dos aspectos humanísticos, etc. E aí, retornam aqui para fazer um concurso público exatamente nessa área. E hoje a gente agrega exatamente esses valores aí. Os que têm lá formação absolutamente diferenciada na biologia molecular, na forma mais avançada de pesquisa, mas não desconhece todos esses aspectos da formação humana. A gente tem uma disciplina aqui na faculdade que, às vezes, é identificada como inovadora. Chama-se de promoção e proteção à saúde do adulto e do idoso. E depois tem uma da infância e da adolescência. E essa disciplina de promoção e proteção à saúde, ela existe há muitos anos. E, às vezes, ela é identificada, olha, quando é que vocês colocaram no currículo essa disciplina. Você fala, não, essa disciplina, ela fazia parte do currículo anterior. Quando foi reformado o currículo, essa disciplina continuava fazendo parte. E ela faz um fato, assim, fantástico, que é, no início do curso, os alunos interagirem, não com as pessoas doentes, mas com as pessoas na sua casa, no ambiente familiar onde vai nascer uma nova criança, no ambiente da família e assim por diante, trazendo para dentro a discussão exatamente do que é isso. Dos indivíduos, das pessoas, dos problemas sociais e assim por diante. Isso é uma motivação inicial do curso. A Faculdade de Medicina conta com uma centenária e rica biblioteca, oferecendo aos usuários um amplo acervo físico e virtual nas áreas de medicina e nutrição. Essa biblioteca é a primeira biblioteca fundada, digamos assim, com objetivos acadêmicos no estado do Rio Grande do Sul. Quando os cursos superiores surgiram no final do século XIX, e o curso de medicina foi um deles, em 1898, uma das questões importantes para a medicina era a existência de uma biblioteca, a existência de livros, conteúdos, etc. E aí, um professor da época, que trabalhou muito na fundação da faculdade, criou essa biblioteca lá no ano de 1900. A faculdade foi fundada em 1898, o curso de medicina começou em 89, e em 1900 se fundou essa biblioteca. E graças ao trabalho dele, depois de muitos outros professores e tal, foi se agregando muitos valores, digamos assim, à biblioteca. E hoje a gente tem não só os recursos mais avançados, assim, tecnologicamente, de busca de base de dados e assim por diante, né? A biblioteca que oferece, aqui no sul do país, ela é o centro de referência para, chamado sistema Bireme, de referência na área da saúde, envolvendo a Organização Pan-Americana de Saúde e outras fontes, né? A gente aqui é um dos centros regionais justamente de referência, ou seja, fazemos toda essa interface com todas as universidades do mundo. Mas também temos o nosso acervo histórico, em decorrência do quê? Exatamente do fato da biblioteca ter sido fundada lá em 1900, né? A gente pode, por exemplo, observar aqui, né? O primeiro volume, né? Do Índex Médico, de 1879. Essa coleção a gente tem completa, né? Até os dias de hoje. E aí, hoje, muitas bibliotecas que buscam fontes de informação, elas buscam informações desse período não tão cadastrado das coisas médicas, né? E é um trabalho nosso também oferecer esse acervo todo para o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Universitárias e assim por diante. É um trabalho que tem sido feito aqui, na faculdade, com o Corpo de Bibliotecados, com o apoio da universidade e assim por diante. Então, hoje, nós exportamos uma parte importante desse acervo pela internet e assim por diante, né? E a biblioteca também acaba tendo depositária, também é, das nossas teses, né? E aí, eu não posso deixar de ressaltar, por exemplo, as teses dos primeiros alunos que se formaram. Em 1904, formaram-se os primeiros alunos da faculdade. Entre eles, se formou uma mulher. Chamava-se Alice Mefer. E essa aqui é, então, a tese de conclusão do curso, né? Na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, 30 de setembro de 1904, né? Alice Mefer, tese defendida para obtenção do grau de doutora em ciências médicos cirúrgicas. Essa Alice Mefer, ela foi, então, parte da primeira turma, né? De formandos aqui da faculdade. E, de certa forma, isso também já revelou um momento pioneiro aqui da instituição. Porque, em 1904, os direitos da mulher, as peculiaridades da ação da mulher na sociedade eram completamente diferentes comparativamente aos dias de hoje, né? E o fato de a gente ter podido oferecer um curso regular para a mulher, estudar anatomia, estudar as doenças, as pessoas, etc. E ela ter concluído o curso em 1904, de certa forma, também foi uma visão pioneira aqui da instituição. E a conclusão do curso aqui, ela foi com muito brilhantismo. Porque esse trabalho acabou sendo não só escrito aqui, registrado como tese aqui presente, como vocês estão vendo, mas esse trabalho também foi publicado numa revista, naquela época já, de saúde pública, apresentado num evento em Buenos Aires, porque ele analisava o exame de sangue, né? É um termograma da amebias e na infância. E aqui a gente pode ler hoje um documento absolutamente claro de como é o exame de sangue de uma criança com amebia. Não precisamos colocar mais nada aqui. Realmente, a doutora Alice Mefer aqui, ela foi muito feliz, digamos, nessa sua tese, naquela ocasião. A turma da Alice, ela foi pioneira em vários aspectos, porque também teve Mário Tota, por exemplo, foi depois o fundador da maternidade, foram outros professores que foram líderes nas suas áreas de conhecimento. E esse grupo, ele continuou trabalhando pela medicina, não só da faculdade, mas aqui do Rio Grande do Sul, do sul do país inteiro e tal, e deu grandes contribuições, né? Essa moça, Alice Mefer, representa para nós, assim, o quanto o nosso tipo de atividade acadêmica, naquela ocasião, era independente, inovador e assim por diante, porque permitiu-se todos os aspectos de formação da mulher e a defesa da tese, inclusive com grau de doutor aqui no feminino, né? Que, para a época, não era muito comum nos documentos, né? Os títulos eram, não tinham distinção de gênero e aqui a tese é com grau de doutor já naquela época. Então, esse é um aspecto também interessante aqui da nossa história. Nesse ambiente aqui, a gente tem todo um conjunto de outras teses que são catalogadas nesse momento e material que é do conhecimento científico no final do século XIX, início do século XX e também uma grande parte da produção científica, de certa forma, que existiu aqui no Rio Grande do Sul no começo do século XX, né? Que foi o início, o embrião da qualidade da formação médica que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um polo importante, qualificado da saúde do país, né? Em grande parte, em decorrência dessa longa trajetória que a gente tem. Vocês testemunham aqui inúmeras teses aqui que discutem problemas extremamente relevantes do ponto de vista de saúde pública, já aprimorando o conhecimento, acrescentando informações e assim por diante. Isso vem lá dos primórdios, né? Exatamente do século XX. E essa trajetória acaba se consolidando na qualidade da saúde que a gente pode oferecer hoje em Porto Alegre, como um polo. Porto Alegre, certamente, é uma das cidades. Se a gente reunir algumas cidades na América Latina que têm possibilidade de fazer um conjunto de procedimentos, um conjunto de investigações, diagnósticos, tratamentos e tal, a gente não vai enumerar muitas cidades na América Latina. Porto Alegre é uma delas, né? E as raízes disso estão certamente nessa sala aqui, onde a gente poderia enumerar vários outros trabalhos e tal, além desses que eu estou aqui apresentando. Criada a partir dos anseios da comunidade e da qualificada e empreendedora classe médica dos séculos XIX e XX, a Faculdade de Medicina jamais perdeu seus objetivos e sua qualidade na formação de médicos de excelência comprovada. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto